Oração a Maria Padilha das Almas para abrir caminho e pedir ajuda pelos momentos de dificuldade. Maria Padilha, poderosa entidade, peço tua ajuda e proteção neste momento. Que tua energia esteja presente em minha vida, iluminando meu caminho e trazendo soluções. Com tua força, Maria Padilha, enfrento meus desafios. Desfaço amarras e alcanço minhas metas. Peço que afastes as energias negativas e tragas amor, harmonia e prosperidade. Maria Padilha, Rainha das Encruzilhadas, ouça minhas preces e atenda meu pedido. Que tua sabedoria guie meus passos e tua presença me fortaleça a cada dia. Com fé e gratidão, a ti, Maria Padilha, eu ofereço esta oração sincera. Que assim seja, que assim se faça. Amém. 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 Obrigado.